O Brasil a ganhar, depois a Espanha 6%, depois a Argentina 7%, a França 11% e Portugal 9% e a Inglaterra 8%, quer dizer que aqui estaríamos em segundo, portanto, estaria o Brasil lá à frente, 19%, e depois estaria a Alemanha com 11% também e depois estaria Portugal com 9% e a França com 11%, portanto, não sei se isto, qual é a opinião do Alexandre sobre isto? Sinceramente, eu acho que Portugal e a Argentina só estão incluídos nos rolos de favoritos por os dois extraterrestres que treinem nas seleções, vamos ser sinceros. Não vejo a Argentina de todo como favorito ao Mundial, não por ter um sobredotado, um dos dois melhores jogadores do mundo, gostando de mais de um ou de outro, são dois jogadores completamente à parte. Mas já tem sido o nosso, não é? Sim, mas já tem sido o Mundial do Ronaldo e vamos esperar que assim continue. Porque é sinal que nós faremos... Mas normalmente quem ganha são as equipas, por exemplo, nós não ganhamos as equipas europeus. Aliás, o Ronaldo não jogou o último jogo, não é? E eu acho piada, por exemplo, acho piada, e acho que as pessoas dizerem que se discuta a bola de ouro se o Ronaldo ou o Messi forem campeões do mundo, mas curiosamente, dos últimos campeões do mundo, nenhum deles foi bola de ouro. Eu não me lembro de um jogador alemão ser bola de ouro e a Alemanha é a atual campeão do Mundial em título. Sim, mas quer dizer, quando estão na dúvida, que isso faz a diferença, quando há uma disputa entre dois. Mas então, se não for o Ronaldo e o Messi, quem tu és no mundo, vai ser quem? O Bola Douro? Vai ser um dos dois, nós estamos a falar, os dois jogadores... Não, não, mas isso é quando, acho eu, é quando um dos dois não chega a uma fase adiantada, porque se chegarem os dois, depende da percepção que tiverem no próprio torneio, não é, no Mundial. Uma coisa é nós estarmos a falar no final do Mundial, agora, estarmos a circunscrever a bola de ouro, a estes dois fenómenos do futebol Mundial, porque, por exemplo, a Rússia a jogar em casa pode ser a campeã do mundo, não estou a ver nenhum russo a estar nos três primeiros da bola de ouro. Não, não, nenhum. Agora, há seleções que nós temos que... Ali eu acho que o único que se podia intermeter era o Neymar, que já, que obviamente não... Temos bons jogadores, que não vai estar, não, para aquilo que me parece. Que não está aí, é uma seleção forte. Sim, mas eu estou a dizer em termos de candidatos, a melhor jogador do ano. Tem o Hazard que este ano teve uma época não tão boa, mas é um talento, também é um jogador fora, fora, fora do normal, que sai um bocadinho ao paradigma daquele que é normal. Mas nós estamos sempre a falar do terceiro e do quarto, porque o primeiro e o segundo, e penso que ainda por mais três ou quatro anos, ninguém vai ficar perto. Porque são jogadores completamente... É assim, as pessoas só vão dar o real valor, o que é fazer 40 ou 50 golos por ano, quando estes duas bestas... Se apagarem. Porque... E não vai haver tão cedo... Eu lembro que lembro-me ser amigo... Bem, mas agora repara, se a evolução for, no sentido, por exemplo, espero que a UEFA não faça isso, mas da FIFA aumentar os clubes para 62, portanto eles vão fazer muito mais jogos, podem fazer muitos mais golos, não é? Sim, 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 sim. Não, mas eu digo durante o ano. Durante o ano no campeonato. Nós tivemos anos civis, com estas duas bestas, como eu chamo, porque é uma coisa normal, é normal, fazerem 90 golos por ano. Quer dizer, que é uma coisa absurda. Só quem está a não... Eu lembro, por exemplo, Hugo Sánchez, que era considerado como o maior matador de Espanha do Real Madrid, o melhor ano de Hugo Sánchez, com o melhor marcador, fez 36 golos, ou 38. Estes dois já fizeram 50 num campeonato. Eles já chegaram ao final de uma primeira volta com 30 e poucos golos. Isto é um absurdo. E as pessoas só vão dar o valor. Quando o melhor marcador do campeonato espanhol voltar aos 25, 26, 30, que é o normal. E nós colocamos Portugal e a Argentina no golo dos favoritos, porque estamos sempre à espera que estes dois consigam, como o Ronaldo fez hoje, num jogo desinspirado de Portugal, ele estava lá. Fez o golo. E se Portugal continuar a ter, ou a Argentina começar a ter um Messi, tudo é possível. Não acredito na Argentina, porque defensivamente parece-me muito débil. E nos jogos é eliminado, penso que será penalizada, mas... E se continuar com o Messi desinspirado, não é tão muito pior, não é? Eu acho que não é fácil... Repara uma coisa, doutor, nós estamos aqui a ver, e a diferença muitas vezes entre a imortalidade e a não imortalidade é um pequeno pormenor. O Messi perde três finais, duas em penaltis e uma no prolongamento aos 116 minutos. Se o Messi ganha uma dessas duas, estávamos a falar do jogador que já tinha ganho a Copa América e a Copa do Mundo. Neste momento o Messi não ganha nada, esta é a realidade. Mas o Messi tinha maior probabilidade de ganhar títulos pela seleção do que o Ronaldo numa seleção que era, teoricamente, inferior, não é? E quem diria que nós íamos ganhar o europeu? Sim, mas nós muitas vezes desvalorizamos um bocadinho os jogadores da nossa seleção. Nós, europeu, tínhamos três jogadores do Real Madrid. Dois jogadores do Real Madrid, não sei se o Fábio estaria ou não, acho que estava lesionado nessa altura. Tínhamos um, para mim, dos melhores guarda-redes mundiais. Nós, muitas vezes, valorizamos muitos outros. O Rui Patrício fez um europeu fabuloso. Está a fazer um bom mundial. Ainda hoje foi decisivo, não só na defesa, mas na tranquilidade com que ele desfaz os ataques adversários, cruzamentos, defesas. Precisava de ser mais interventivo, digo eu. Uma voz de comando. Parece-me que, em termos defensivos, Portugal assenta muito neste trio defensivo. Os dois centrais têm estado muito bem. Pelo menos não têm acusado a situação de suporte. Estava com um bocado de receio disso. Que fosse, até porque ele só faz um jogo de preparação. Se nós reparamos, ele só faz um jogo com o Argélio, penso eu. E pensei que poderia, às vezes, puxar com ele. Não. Tem-se mostrado. E não é fácil, depois de toda esta situação, sofrer três gols e apresentar-se ao nível que se apresentou hoje. E acho que Portugal tem. Tem jogadores do Manchester City, tem jogadores do Valencia, tem jogador planetário. Mas uma forte ou do outro também já tinha tido, não é? Agora, acho que há uma desinspiração coletiva. No Euro 2004 também já tínhamos. Já tínhamos esse. E tivemos perto. E somos uma boa seleção. Agora, temos seleções, como a Alemanha, o próprio Brasil. Mas não temos bom futebol. Pelo menos no Miguel os temos tido. Mas no Europeu também não fomos propriamente conhecidos pelo futebol apresentado. Mas então é assim. Então aí vamos no caminho certo, isto é. E o que custa-me ver, não é? Enfim, o Fernando Santos já foi treinador do Porto, para mim não é novidade. É, ele está sempre a justificar o injustificável. Está a dizer que não houve intensidade no primeiro jogo. E nós pensávamos assim. Ok, a Espanha, o tic-tac, o tactico. E portanto é uma seleção difícil de roubar a bola. Portanto tem muito posse de bola. E estávamos a jogar com Marrocos e fiz exatamente a mesma coisa. Ou seja, não foi a posse de bola, não foi a divisão. Mas faltou intensidade, faltou... Não sei se foi o golo, por o golo entrar cedo demais. Não, há uma nossa inspiração hoje. E isso ficam inderentes as palavras do próprio Fernando Santos, que disse que... O Alexandre, é assim, mas ele não pode acusar para o lado, isto é. Se ele faz o primeiro jogo e acusa os jogadores, enfim, implicitamente de falsas intensidades, e não altera nada... Não alterou um jogador que também não tem muito, por exemplo, eu acho que há ali uma posição que não temos outra solução, até pela lesão do Danilo, que é a situação do William Carvalho. E nós vimos que no Europeu, também começamos com o William, mas depois trocamos para o Danilo, e a equipa tornou-se muito mais intensa e muito mais rápida, porque o Danilo tem características completamente diferentes do William. E nós, neste momento, não temos outro jogador com as características do William, não temos. Temos um problema ao nível das laterais, principalmente na lateral esquerda, e não me parece também que o Mário Rui, até porque também não temos um conhecimento muito profundo do que o Mário Rui fez, mas para manter a aposta no Guerreiro, é porque o Rafael, é porque também não há grande confiança no Mário Rui. Mas ele também é... o Fernando Santos é conservador, não é? Agora, vimos que ele trocou o Bruno Fernandes, que teve um jogo desinspirado contra a Espanha, mas hoje o João Mário também não teve um jogo muito melhor. Mas há um jogador que está, dignamente, muito esforço abaixo, que é o Bernardo Silva, não é? O Bernardo, para mim, tem sido a grande desilusão deste Mundial. Que é um jogador de valor inegável. Estava à espera que fosse um Mundial que concorresse em termos de primeira figura. Não concorresse, não é concorrer porque o Cristiano é inalcançável. Mas que começasse ali a fazer uma transição, dizer assim, deixamos de ter uma figura, passamos a ter duas figuras. E tem sido um Mundial um pouco desinspirado. Penso até que, por exemplo, fez mais do Quaresma em 20 ou 30 minutos com a Espanha, quando entrou para o lugar do Bernardo, propriamente do Bernardo, nesses dois olhos. E depois, para mim, temos um jogador que tem sido fulcral, mas que se desgasta imenso, que é o João Montilho. Não parece, mas naquele meio campo tem sido um jogador, até pela desinspiração do João Mário e do Bernardo Silva, que tem sido um jogador que tem corrido, tem se desgastado, tem trabalhado, tem tentado auxiliar. Mas não é fácil. E hoje, realmente, em termos exibicionais, acho que nenhum português, a começar pelo próprio selecionador, ficou orgulhoso. Agora, também percebo, e até o próprio Ronny Lopes, que não foi convocado, e isso eu também estava farto de jogar bem e perder sempre. E neste momento, não jogando bem, estamos a ganhar. E isso é um bom indicador, porque no fundo, viu o que aconteceu no europeu, não é? No europeu, não tivemos jogos menos bons e jogos mal. Nós tivemos grandes jogos, por exemplo, quanto à Croácia. Agora, nós nunca vamos ser uma seleção, até pela própria forma de montar as equipas do Fernando Santos, como disse anteriormente, não é um treinador muito espetacular, digamos assim, em que privilegia a organização defensiva, e aí temos estado bem, porque eu lembro também os jogos, os golos com a Espanha são golos que não têm a ver com a desorganização defensiva, tem a ver com situações do próprio jogo, um é um grande remate do Nacho fora da área que dá golo, o outro é uma falta e há desconcentração de segundos, que depois leva a que haja alguma desorganização, e o outro é um canto, um canto até que era um avançado, que eu tentava marcar o jogador do Piquet, salvo erro, que faz a dobra para o meio. Por isso, em termos defensivos, nós não temos criado, as equipas adversárias também não têm criado grandes oportunidades. e esse sempre foi o cartel de visita do Fernando Santos, ou equipas pragmáticas. Já seria a altura, agora para o terceiro jogo, de mudar o Guedes, Eu acho que eles têm uma grande vantagem, que é o impacto, ou melhor, não é o impacto de chegar para nós, o Irão tem que ganhar para ir à segunda fase, e o Irão é uma equipa, e hoje vimos que em termos defensivos, é das melhores equipas, e aí temos que tirar o chapéu ao Carlos Queiroz. A forma como organiza a equipa, aquilo é muito papel de treinador, é uma equipa banal, se calhar, que com outro treinador, ou não lá estava, ou se calhar iria ser um bocadinho a Arabia Saudita, e tem feito o jogo, e hoje assustou a Espanha, e temos aqui um problema, que eu conheci ele bem na nossa seleção, o Carlos Queiroz, pode anular a joga, por isso é que eu digo que é importante, Portugal, não ter que ganhar, ou seja, não tem que ir atrás, não tem que se desorganizar tanto, se tivesse que ganhar, ou seja, se tivéssemos nós em terceiro, e o Irão em segundo, parece-me que ia ser um jogo mais complicado, assim, penso que temos pé e meio, nas oitavos de final. E o Marlóquio também tem que fazer uma gracinha, não é? Porque se não está aí sem honra do campeonato, sem honra, sem glória. E é tal coisa de jogar com a equipa, mas sem pressão neste momento, o Marlóquio não tem pressão nenhuma, a pressão está todo lá de Portugal, da Espanha, a Espanha que tem que pontuar, e isso pode jogar também a favor do Marlóquio, porque atenção, nestes dois jogos, apresentou muito bom futebol, que o Irão perde de uma forma em glória com o autogol, enquanto a Portugal acaba por fazer um bom jogo e perder também. Ele faz zero pontos, ele tem zero golos marcados, mas lá está, estamos a falar o contrário da seleção portuguesa. A seleção portuguesa, não apresentando um grande futebol, tem quatro pontos, Marrocos apresentando, ou tendo dois jogos, em termos exibicionais, bem conseguidos, tem zero pontos, e está fora do Mundial neste momento. Daí a análise natural, dizer que vamos no bom caminho, se for para seguir as pesadas do Europeu. Começa o outro Mundial a partir dos oitavos. A partir daí, vamos ver com quem nos vamos cruzar. Por exemplo, nós já vamos ter um jogo muito difícil, independentemente de ser a Rússia ou ser o Uruguai. A Rússia é uma equipa alegre, com muito golo, mas também, como o doutor começou a dizer, sem sabermos se há grande mérito da Rússia, ou se há grande mérito da qualidade do adversário, o Uruguai é uma equipa, um bocadinho à imagem da nossa. Defensivamente muito forte, dá pouco de espaço aos adversários. Tem dois jogadores que não estão ao nível do nosso Ronaldo, mas estão numa segunda, terceira linha, que é o Cavani e o Soares, que também podem desequilibrar nos jogos, estando inspirados. e nós passando, a partir daí, começa o outro campeonato, o campeonato do pormenor. Do bate-a-mato. O campeonato onde o pormenor vai ser importante, onde a solidez defensiva e a eficácia também vai ser importante. E a partir daí, acho que fica aberto a todas as equipas. Esta fase, e penso que estamos no bom caminho, de passar os oitavos, a que era fundamental, e penso que Portugal e Espanha estão bem encaminhados neste momento. Relativamente às restantes equipas, quer dizer, o Brasil, vamos ver agora o segundo jogo, não é? Não deu para ver a grande coisa. O primeiro jogo é sempre aquele, o jogo da entrada é sempre um jogo complicado, as equipas não querem perder. A única equipa que realmente entrou bem, isto é, em termos de resultado, foi a Rússia. Todas as outras, nenhuma equipa, que eu me recorde, conseguiu vencer, categoricamente, não é? A França, a Inglaterra, a Inglaterra, talvez, talvez a Inglaterra, a Inglaterra também ganhou um determinado minuto. Não, não nos conto. todos os outros ganharam com alguma dificuldade, não houve nenhuma equipa que se tivesse superiorizado. A Bélgica, a Bélgica ganhou bem também. A Bélgica, enfim, que diziam aí. Mas também com uma equipa também de segunda ou terceira linha, não é nenhuma equipa favorita. Pronto, mas eu há um bocado estava a falar do, 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 do Gonçalo Guedes, que, do meu ponto de vista, acusou a pressão, isto é, não estou aqui a pôr a qualidade, em causa da qualidade do jogador, mas, que já contra a Espanha, se bem me recordo, que falhou ali um golo, pronto, falhar é normal, não é? Mas já é a segunda vez, quer dizer, este golo, ele estava muito, esta oportunidade que teve hoje, estava muito perto do, do guarda-redes, não é? Não sei se era fácil, o Alexandre foi profissional de futebol, portanto, saberá ficar melhor, mas, o guarda-redes defendeu com alguma dificuldade, é verdade, mas, a questão é que, um ponto de lança, se calhar, tinha marcado ali aquele golo, com o seu instinto, mais mortífero, não é? Mais mortífero. Mais mortífero. E não sei se não seria a altura agora, no jogo do Irão, de mudar para o, para o ponto de lança, não é? Mas eu até pensei que, neste jogo, eu acho que o problema, se bem que conheço o Fernando Santos, do tempo do Porto, o problema foi marcar cedo, e em que, no fundo, nós não somos a Espanha, quer dizer, não conseguimos fazer a posse de bola, que, para irritar o adversário, depois até lançar contra-ataques, é verdade que houve oportunidades, para, para marcar o segundo golo, mas, também é verdade que, Marrocos podia ter empassado, e era normal que tivesse empatado, com a pressão que fez, e eu estava mesmo a contar que ia empatar, e depois lá íamos nós, a correr atrás de prejuízo, lá ia ele meter o Quaresma, não é? Para ver se salvava a honra do convento, para fazer mais uma assistência, e eu pergunto, porque é que, acho que é um treinador muito conservador. Eu percebo, esta opção do, do, do Gonçalo, ou melhor, eu percebo, depois do resultado que Marrocos teve, e, na minha opinião, qual foi o pensamento do Angelo Fernando Santos, ou seja, Marrocos tem uma final hoje, Marrocos tem que ganhar, tinha que ganhar a Portugal, mesmo empatando, ficava numa situação que não era muito positiva, até porque o Irão já tinha três pontos, a Espanha podia fazer quatro, como fez, e ficava ali numa posição que não era muito agradável. O que é que ele pensa? Ter um jogador como teve, o pensamento dele é o mesmo que teve, com a dupla de pontas de lança, no jogo com a Espanha. Eles esperam o jogo com características semelhantes. Transições, jogador rápido na frente, ao contrário, para ser mais preciso, eu acredito que, se o Marrocos tem ganho ao Irão, na primeira jornada, que hoje jogarei ao André, porque aí era Portugal que estava numa situação de desvantagem, ou seja, teria que assumir as despesas do jogo, teria que ser uma equipa de mais posse, uma equipa com mais paciência, uma equipa que teria que ir atrás do resultado, uma vez que estávamos a falar com uma equipa que teria três pontos, hipoteticamente, caso que pudesse ganhar o Irão, e Portugal teria um, e faríamos sempre as contas que a Espanha iria ganhar o Irão, e ficaria ali com quatro pontos, e Portugal ficaria com dois. Já dava ali, numa situação, e depois poderia dar uma par. Mas nós nesta fase, não precisávamos andar com essa matemática, nós somos os campeões da Europa, por isso mesmo é que eu acho, tínhamos que assumir, pelo menos no jogo contra o Marrocos, a superioridade que... O Gonçalo não foi muito feliz contra a Espanha, mas não foi muito feliz na finalização, mas teve duas ou três situações em transições rápidas, que depois definiu mal, é verdade, mas conseguiu as fazer, e se calhar pensou que dando confiança poderia soltar-se, e não queria matar, digamos, entre aspas, o atleta para o jogo. Agora, percebo, o André Silva é um jogador completamente diferente, características diferentes, é um matador, é um jogador áudio, é um jogador que tem, um raço de jogos e aproveitamento... E que tem prestado um melhor entendimento já com o Ronaldo. Que tem demonstrado, praticamente, em todos os jogos que jogam juntos, fazem golos. É uma opção, é uma opção. Percebo, a ideia do Fernando Santos, se calhar, cada um, e é normal na gíria, dizermos, cada um de nós é treinador, jogaremos com o André Silva, mas percebo, dentro desta lógica, Alexandre, mas se o futebol, a opção do Gonçalo, eu sei que não tem lógica em jogos nenhum, mas, se hoje, a lógica valesse, o normal era Marrocos ter empatado, mas ter perdido, graças também a uma intervenção do Patrício, e estaria, portanto, o estereotipo da seleção nacional, que era, depois ele, por toda a carne do nosso adoro, fazer as substituições, à última da hora, e nós íamos ficar com empate, e ter que fazer contas de cabeça, à boa maneira nacional, na terceira jornada, e, com o credo na boca. E, 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 a primeira parte de Portugal é bem conseguida com a Espanha, entremos muito fortes, agora, nós também temos aqui, nós também temos aqui, uma situação, e eu já chego dentro, que também temos que analisar, é que nós aos 4 minutos estamos a ganhar nos dois jogos, e isso muda completamente, é que nós dizemos assim, Marrocos teve, teve para cima, mas o certo é que Portugal, como Espanha, quanto está para ver, e aí, é que me preocupou mais, porque mostramos uma falta de ideias, que ele assustou-me. Graças ao género. Nós apareceu ali um livro, de nada, de uma, porque nós, a mim, o que me preocupou mais deste Mundial, foi esses 20 ou 25 minutos, depois que estamos a perder com a Espanha, que demonstramos um bocadinho, uma falta, nós não temos praticamente oportunidades, nós chegamos à maliza de Espanha, e a Espanha, numa situação, mas, por exemplo, hoje, não conseguiu controlar tão bem o jogo, como contra nós. Assustou mais o Irão na parte final. E aí, assustou um bocadinho. O Anjo desvaloriza, porque eu também já achei-me uma situação de ganhar, em que o resultado é importante, e enquanto o próprio adversário vai assustando, mas não vai conseguindo marcar, o objetivo é, nós estamos a ganhar, calma, nós, o Sofrando, ganhamos o jogo. e nós até temos o último lance, que é elucidativo disso, que o engenheiro vai para cima do Bruno Fernandes, nós estamos numa posse de bola boa, e o Bruno Fernandes quer chutar a baliza, e ele vai para cima exatamente por isso, era mais importante naquela altura, ficar com bola, e fazer essa circulação. Por isso é que hoje, não sei também até que ponto, é total incompetência de Portugal, ou sei também um bocadinho a dizer, este resultado, esta vitória, são fundamentais para nós. As coisas não estão a correr bem, porque não estavam, vamos tentar assegurar isto com unhas e dentes. Agora, devemos ter mais posse. Não acha que é? É isto que me leva a pensar, que é, se nós somos campeões da Europa, bem-dito, se não devíamos assumir um certo protagonismo, quer dizer, eu vejo, o pessoal está, não está empolgado, é verdade que as pessoas vão ver, empolgado no sentido, enfim, gostam de ver os jogos, sentem a seleção nacional, mas estão arciosos. Nós estamos aqui a falar. Nós estamos convictos, vamos passar aos oitavos, mas a partir daí é uma incógnita. Mas repara, nós estamos aqui a falar de uma seleção que está com quatro pontos em que tem o Bernardo Silva completamente desinspirado, o João Mário completamente desinspirado. E acha que ainda vai aparecer? E eu acredito que esta equipa, mantendo, não, nós só temos possibilidades de crescer. Pior também disso. Porque assim, nós não vamos ter, o meu único medo é que haja a desinspiração do Ronaldo. Ou uma lesão do Ronaldo. Porque, mas isto é aqui, nós estamos a falar na nossa seleção, se formos ao Real Madrid é quase a mesma coisa. Oitenta por cento dos golos do Real Madrid é ele que os faz. E nós estamos a falar de Gareth Bale, de Benzema, de Iscos, de Ascensios, de Modric, de Toni Kroos, e não sei o quê. E quem os faz é sempre o mesmo. O 90% dos jogos é ele que os resolve. Agora deixo-me aqui para dar uma parte aqui ao Tó. Eu não sei se nós vamos ter algum programa antes da final, ou seja, com isto é de 15 em 15 dias, nós estamos no dia, eu não sei quando é que é a final, não sei se está aqui. A final é só em julho. É só em julho, pronto. Porque assim, isto tinha a ver com aquilo que eu ia dizer, a seguir, que era, que realmente, eu não sei na disputa do melhor jogador entre o Messi ou o Ronaldo, eu nunca joguei futebol a não ser solteiros contra casados, digamos assim, mas parece-me que, não direi nenhum disparate, que talvez o maior profissional de todos os tempos do futebol mundial, não vou dizer que é o melhor, que é o pior, estou a dizer, em tempos artísticos, não sei o quanto, em termos de profissionalismo, parece-me que não há dúvida que será que é o que chamo Ronaldo, ok? Sim. Em termos de dedicação, de profissionalismo, de... Não me lembro de um jogador com um ego tão grande não ter um atrito com um treinador que esteja conhecido, por exemplo. Não, nós estamos a falar de um... Passou por vários clubes, não é? Como o Messi, que foi criado no Ninho e está na zona de conforto que não esteve no Partido. Mas isso aí, eu por aí não vou, porque assim, Ronaldo teve, mas não teve no Levante ou no Volvarempa. Eu estou a dizer que teve vários treinadores que deviam ter conflitos. Vários treinadores em vários clubes, não é? O Messi não, o Messi é o Sousa da Casa. Eu sou suspeito e se calhar isto vou dizer um sacrilégio para muita gente em Portugal. eu percebo e também participo nela e entre nós em vez de usufruirmos destes dois sobrenaturais, independentemente de gostarmos mais de um ou de outro, eu penso que toda a gente que gosta de futebol respeita um e outro e admira um e outro. Não há. Eu acho que as diferenças são fáceis de ver. e são fáceis de ver. São grandes. Eu acho que mais que esta discussão estéreo, porque estamos a falar de dois jogadores diferentes, é por exemplo, nós em Portugal discutirmos quem é o melhor jogador português de todos os tempos. Eu acho que isso aí é que não há sequer. Isso nós não temos... Bem pai, eu não me lembro dos jogos de você. Acho que ali nos choca mais esse tipo de discussão com todo o respeito e felizmente ainda tive a oportunidade de conhecer o King com todo o respeito, quer dizer, não há ninguém e não acredito que nos anos próximos aparece alguém que chega... Agora, nós estamos a falar entre os dois, aquilo que o autor disse bem, um é talento puro, ou seja, ele pode estar aqui a jampar connosco e daqui a dois anos se lembrar. Nós hoje ainda vimos o Maradona fazer coisas que a gente diz assim, e pá, ele com 50 quilos ainda faz aquilo. E o outro é um bicho de competição. Nós ainda hoje temos uma... uma... uma entrevista do Lebrá que jogou com ele, que é bastante engraçado. que diz, se o Ronaldo te convidar para jantar não vai, porque ele até a jantar está a treinar. Quer dizer, ele só come cartas brancas e isto e aquilo e está a falar de futebol e depois pede-lhe para ir jogar à bola, para dar uns toques, para treinar, ele é um monstro de competição. e profissional como este. Eu já tive colegas que partilharam balneário. Ele vive, sente... Ele vem, por exemplo, isso sei de colegas meus que me disseram, ele vem às três da manhã da Liga dos Campeões e vai fazer banhos de gelo para recuperar. E só isso é que conseguimos ser um jogador destes durante 10 ou 15 anos neste patamar que as pessoas não fazem a noção do que é estar a este nível tanto tempo. E para mais... E fazer um pico depois no campeonato... Ele faz agora um pico com a Espanha... Faz um pico com 33 km por hora, não? 100 metros, com 33 anos. Quase que dava para entrar na competição dos 100 metros. Ele consegue ser quase tão rápido como o Zain Bolt e ter ainda a lucidez de definir bem que ele depois definiu bem no lance o Gonçalo Guedes a que não é feliz. É que falhou. Depois a fazer. Nós estamos a fazer alguma coisa que nós... Mas então agora repare, em termos de... Bem, não vou puxar a brada para a sua briga nacional, não é? Mas, quer dizer, em termos de exemplo para as crianças e para as coisas... É o Ronaldo, o outro nasceu com aquele talento, não é? Ou seja, é o Ronaldo nasceu os homens. São diferentes. Eu adoro Messi, sinceramente. O Ronaldo é o exemplo para as crianças de que com trabalho e com esforço é evidente que é preciso também ter alguns requisitos que se pode alcançar o sucesso. Mas há talento. Atenção. Há que há talento? Lógicamente que há. Há muito talento. Não, eu não tinha as oportunidades que teve, não é? Há muito talento. Jogadores esforçados deve haver muitos. Sabe o que é que a mim me custa? É muitas vezes ver gente que não sabe o que é o futebol dizer que o futebol são dar três chutes numa bola e que ganham milhões e que não sei o quê. Mas ganham milhões? Ganham milhões. Mas o Ronaldo para ganhar milhões hoje em dia teve que deixar a família na Madeira aos 10 anos e vir para o continente sozinho. Mas também deixam os gajos que estão nas missões humanitárias. Mas também não ganham pouco. Eu vejo, é que nós só falamos dos jogadores de futebol. Eu pergunto, digam-me uma coisa, quantos pais abdicavam onde estar com os filhos também com o dinheiro que ele tem, que tem milhões, em que os filhos fizeram anos agora aos dois, e o gêmeo dele, ele não estava lá. São tempos que não se compra. Ou seja, eu não digo que não ganham milhões e não vou discutir. Agora, eu posso dizer, podia ir para aí, quantos milhões é que o Ronaldo é o jogador mais barato do Real Madrid. O problema, pois, é que nós só falamos que o Ronaldo ganha milhões. E quanto é que o Real fatura com o Ronaldo? Quanto é que o Real Madrid vai ganhar? Por exemplo, só para nós termos o melhor. Quando eles dizem assim, epá, que o Ronaldo que é a marca nacional que mais se impõe por natureza a nível mundial, ou seja, ele devia ter um tributo só por isso. E nós fazendo, por exemplo, este programa, que também é ouvido lá fora, por exemplo, quantos imigrantes se sentem orgulhosos a chegar a qualquer parte do mundo e dizer, Portugal, ah, Ronaldo, Mourinho. E acontece-nos a nós, quando saímos. Sempre. Nós quando saímos, ah, o Bacalhau e o Ronaldo. Ronaldo e o Bacalhau. Ah, Ronaldo, Mourinho, Figo, há uns anos. Isto aí, isto serviu também, repara uma coisa, nós éramos visto com o Brasil como os de bigode, de barriga e não sei o que mais. Hoje, somos um país respeitado mundialmente. Temos o presidente do Conselho Europeu, já tivemos. Temos o ministro do Parlamento. Temos o dono, não é? O que está, joão dono. Olá, o presidente do Banco Europeu. Tudo isso, quem me diz, mas isso vem a partir destes grandes, de Portugal, começar-se a afirmar na Europa e no mundo, também através do desporto. Também o desporto, porque nós estamos a falar, por exemplo, nós ainda hoje vi numa rede social uma pessoa muito indignada porque o país parou para ver um jogo de futebol. Eu digo à senhora que não foi só Portugal que para, o mundo inteiro para. Nós temos pessoas às quatro da manhã levantadas e noutras zonas com horários diferentes para ir ver o futebol. Alexandre, mas isso eu percebo, então, vamos lá ver. Agora, nós estamos a falar de uma indústria em termos planetários e no mais... Mas é fácil, um país que é medíocre sem muitas coisas, é fácil nós projetarmos o nosso orgulho, a nossa omissão nacional. Não é numa seleção, é num jogador. Neste momento, eu diria que é um jogador. É num jogador? Nós... É uma seleção... Que é mau, que é errado. Que nós estamos... Se trocassem os jogadores, eu diria, se trocassem os jogadores num intervalo, se fosse possível, e mudassem, ninguém reparava. Desde que o Ronaldo se mantive. Exato, todos os 10, não é? Sim, sim. E portanto... Eu sei isso, por exemplo, eu fui ver Portugal-Tunísia, Braga, com o meu filho, e o meu filho... O Ronaldo não joga, vai, não. Então não joga a seleção. É a seleção. O Ronaldo é que não está de férias ainda. Ele jogou para o Real Madrid. Mas lá está, nós estamos a falar de uma coisa que não é normal. é um jogador que nós daqui a 30 ou 40 anos, se estivermos cá todos, ainda vamos agradecer e dizer assim, nós vimos estes dois jogadores jogar. Nós vimos estes dois extraterrestres, tivemos o prazer de usufruir do futebol deles. E assim, e para mim, ninguém me tira isto, eles são tão bons ou... porque existe um e o outro. E eles obrigam-se, por exemplo, eu li, não me imprensa... eu li numa imprensa, por exemplo, que o Messi sentiu muito o jogador a seguir ao Ronaldo. E que as expectativas do Ronaldo do dia anterior colocaram aquilo numa fasquia tão alto que aquilo não lhe saiu. Mas eu acho que o Ronaldo é um animal tão competitivo que, por causa da situação quer do confisco espanhol quer com o Real Madrid que ele precisava de. E aliás, na final da Liga dos Campeões, eu acho que foi uma frustração enorme como ele não tem marcado. E ter sido o protagonista o Ben Lima. Sim. E portanto, o que é que acontece? Eu acho que ele compete com ele próprio. Sim, sim, sim. Agora, claro, o Messi é um acréscimo. Ele tem que ser muito melhor para ganhar a bola. Tem que ser muito melhor do que seria se não houvesse o Messi. Exato. Repare uma coisa, nós estamos a falar no Abolador com o Ronaldo que tinha duas, o Messi cinco. E este ano o Ronaldo vai ficar com seis e o Messi com cinco. Ou seja, ele tinha porque nós quando ele ganha a segunda ou a terceira ele disse eu ainda te vou passar. Ou seja, ele meteu na cabeça dele que tinha que ganhar mais duas ou três e ganhou. Com bons. Isto ganhou. E nós não estamos a dizer que ele ganhou a um jogador banal. Nós estamos a dizer que ele ganhou a um outro sobredotado. E pode ficar na história como o jogador mais galardoado do mundo se bem que o Messi ainda terá mais um ou dois anos vamos ver o que é que faz. o Messi se ele tinha ganho e a gente tinha ganho todas. Sim, exatamente. E o Inverso também era verdadeiro. E o Inverso era verdadeiro. Por isso é que eu digo. Nós há uns anos atrás não havia esta disputa porque ou era o Ronaldinho ou era o Ronaldo Fenómeno. O Valio Rana se meteu aquele italiano que eu não sei porquê. Mas não tem importo. Não o Valio ganhou na altura. Não, nos últimos dez anos sem ganhar. Não, o Valio Rana se meteu isso foi o Cannavarro já foi há uns anos. Já foi em 2002. Não foi outro não? Caramba. Depois parece que só foi mesmo o Messi, o Ronaldo, o Ronaldo, o Messi tem sido... Ou o Valio Rana se meteu não tenho memória disso. Mas por acaso acho que nos últimos dez anos tem cinco, nove... Mas também estou convinto que ele saindo do Real Madrid não ganha mais a bola. Também estou convencido. se fosse para o Barcelona que era um improvável. Em termos de marketing... Ou talvez o Manchester United. O Manchester United também é um clube mas não tem a força que o Real Madrid tem. O Real Madrid é um clube... O Manchester também mas tem que ganhar. E neste momento... Impede a igualdade do jogador que não quer jogar no Real Madrid ganhará mais fácil do Real Madrid e ganhará... por todo o impacto do que tem... O Neymar não tem que ganhar para o Real Madrid. O problema de um jogador que vai para o Real Madrid ou para o Barcelona é que ficará sempre atrás um dos dois. Quem for para o Barcelona como o Neymar foi por muita grande época que faça será sempre o buscante do Messi. O Neymar é mais diferente inferior ao Messi. É diferente. Também estamos a falar de miúdo de 25 anos ainda e lá está. A própria... a própria cultura brasileira voltámos ao mesmo nós estamos a falar... Mas para o que era outro isto é foi dado o Neymar o Messi e o Ronaldo eram melhores do Neymar. Eram diferentes. Era um... Lá está. Parece-me a mim... Repara uma coisa. Quantas festas quanto... Nós estamos a falar de dois monstros e estamos a falar do Neymar que ciclicamente é visto em festas é visto também na outra parte do futebol que nunca vimos estes dois. Isso aí... Não, mas... O Messi é... é o... é o protótipo do jogador certinho. Não, não, não. É o Moíla. O Manho. É certinho... Não, mas não vimos. Vimos o Messi que foi um jogador que casou cedo... Pois está bem, mas houve histórias, não é? Sim, mas não vimos este... Em termos públicos esta exposição com o Neymar se põe a jeito. O Neymar... Mas isso é um jogador brasileiro, é sim. Já tivemos o Ronaldinho Gabuso que era também outro fenómeno e que perdeu-se aos 28 ou 29 anos acabou a carreira. Porque a vida para ele era festa, era samba, era chanel no pé e é legítimo porque é cultural. E estamos a falar o Ronaldo que se calhar também podia ter isso tudo mas tem nas fases que pode ter. Ou seja, nas férias, nas pausas... É um profissional de mão cheia. É um profissional... Qualquer treinador... E é isso que às vezes me deixa triste neste país é que nós muitas vezes olhamos mais para o Ronaldo se foi para o Marrocos passear ou passar uma festa nas férias, lá está, do que propriamente os esforços que ele faz para ser tão bom durante tanto tempo. bom um ano não é fácil. Difícil é ser quase 20 anos tão bom como ele é. Isso não é fácil assim. E é preciso tirarmos o chapéu e só por isso... Mas este será seguramente bom no Mundial. Não, não acredito. Eu acredito que o Ronaldo ainda será próximo no próximo Mundial. Eu sinceramente... primeiro porque ele vai querer bater o recorde estar presente em 5 Mundiais. Acho que não há mais dinheiro. Nem que seja só por isso. Penso que irá estar presente. e depois... Ele não se trata bem físicamente e terá uma longevidade... Ele adora o futebol. Nós vemos um jogador que ainda tem prazer pelo futebol. Independentemente de tudo que ganhou, cada jogo para ele e a forma como ele obriga os colegas a correrem, a andarem, a liderança que ele tem é de alguém que ainda está para adorar no futebol. Mas sendo um profissional exemplar, não se percebe muito bem porque como é que ele ainda é mal amado por muita gente. Quer dizer, que era em Espanha e enfim percebemos porquê. Em Portugal até para muitos que é vaidoso, que é isto, que é coisa, que até nem é muito. Não é? Que ele até é um jogador... Mas que nós em Portugal por norma dizemos mal o treinador mais criticado em Portugal é o Mourinho. Nós temos um bocadinho... Sim, mas o Mourinho tem um comportamento mais erracível do que o Cristiano Ronaldo. Nós temos um bocadinho... Nós gostamos de pôr as pessoas no potencial e depois batê-las para baixo. Não somos um país... Bem, sei que as pessoas identificam-se mais com o Fernando Santos do que com o Ronaldo, porque é humilde, porque vai à missa todos os dias e porque é supersticioso e porque é humilde e porque é... Pronto, enfim. É o Zé Maria em ponto grande. Eu acho que é assim, o Ronaldo foge um bocadinho às vezes no discurso. O estereotipo da mediocridade nacional. O estereotipo de dizer eu não sou tão bom, ele diz eu sou bom, eu sou o melhor. É verdade, ele é o melhor. Porquê que ele não vai dizer que é o melhor? E às vezes é mixo. joga um bocadinho de nós dizermos ah, o jogador deixa sempre a mesma coisa. Mas depois quando diz alguma coisa fora do normal nós vamos bater nele. Não, ele é o melhor. Não há... O mestre tem evoluído bastante mesmo em termos de só, de comunicação. A exposição pública e ele hoje é um... Amadureceu. Amadureceu e aprende. Atenção, é preciso dizer isso. Atenção, é preciso dizer isso. Ah, o jogador jogou só dos muros e tal, não sei o quê. E ele tem tido também um processo de aprendizagem, de interação com a opinião pública e... e a gestão que faz da imagem também muito, muito positiva. Repara uma coisa, nós falamos de pessoas não sei se tem alguém que trate a imagem dele. Não tem, é a gente que foi na altura. Nós falamos de pessoas que abdicam de ter vidas. Eu vi outra vez uma entrevista do Ronaldo que dizia que o que gostaria de ter era ir a um shopping. Não pode ir a um shopping. É possível ir a um shopping. Não tem hipótese. são pessoas que vivem quase enclausuradas. Por exemplo, ele não podia estar aqui a jantar tranquilamente. Não poderia, porque isto aqui estava cheio, tinha que chamar a polícia porque as pessoas entravam em loucura e isto iria total. Não é hipótese. Nós vimos, com todos os requisitos de segurança que tem, é ciclo que nós vemos pessoas a furar para chegar ao pé dele, quanto mais aqui num ambiente descontraído e familiar. Agora, ele para estar aqui teria que fechar isto e pedir sigilo absoluto, por exemplo, que é o normal. É o preço da fama. Lá está, tem coisas boas, mas não é fácil ter este preço. Se calhar agora para ele já faz parte do normal, já é a rotina. Mas são coisas também que estão inerentes à profissão que ele tem. Repara, Alexandre, como você já foi profissional de futebol, também é difícil para o restante dos jogadores da seleção nacional verem um bocado à sombra de um craque, de uma figura que virá a marcar a história. Será motivador? Eu acho que não. Eu acho que é assim. E se nós estivermos atentos a todas as entrevistas dos colegas... Eu digo agora, neste momento da seleção. Sim, porque é assim, eles veem que realmente é ele que decide. E é um exemplo, é um estímulo. Eu lembro-me, por exemplo, do que acontecia também com o Figo no Barcelona. Quando nós estamos... Mas agora diga uma coisa, é a pergunta difícil da noite. Se ele se lesionasse, vamos aqui bater na mesa, qual era o substituto natural, o Ronaldo? Talvez seria o André Silva, não estou a ver, ou jogando em transição... Ou ficávamos mancos. Iremos ficar... Pois. É insubstituível. Sim, está bem? Porque é um craque. É insubstituível. Não há nenhum jogador que se aproxima, de longe nem de perto. Ninguém, ninguém, ninguém. Nem agora, nem acredito nos próximos anos. Porque é assim, nós podemos ser um bom dribulador, podemos ser um bom finalizador, podemos ser um bom atleta de livros, podemos ser um bom cabeceador, mas nós temos isso tudo concentrado num jogador só. Quer dizer, nós temos tudo. Ele consegue congregar todas essas características. Por exemplo, nós temos o André Silva, é um bom finalizador, mas não é um bom dribulador. Nós temos o Gonçalo Guedes, que é um bom jogador nas transições rápidas, mas não é um bom cabeceador. Nós temos o Bernardo, que é bom individualmente, mas não é um jogador de luta, de trabalho. E que, infelizmente, não está à altura. Nós, do Ronaldo, temos um bocadinho isso tudo. Temos um bocadinho um cabeceador, um finalizador, um dribulador, um jogador de transição, um jogador de posse, temos um jogador completo. O que seria, do seu ponto de vista, o que é que seria uma frustração neste Mundial para Portugal? Ser eliminado na fase de grupos. Bem, isso é óbvio. Que isso está a falar. Acho que isso seria... Tudo que seja a partir daí não me choca. Ser campeão no mundo, a não ser que seja goleado ou para cámos com... Mas, por exemplo, vamos supor que Portugal passe as oitados. Tem um jogo de... perde nos penaltis ou no prolongamento. Eu tenho uma ideia que tem a ver com a imagem de marca da seleção nacional e do próprio treinador. Eu acho que Portugal foi eliminado nas eliminatórias e há de ser por penaltis. Por penaltis ou no prolongamento. Sim, acho que será por aí. Não acredito que Portugal seja... A não ser um jogo de jogada, seja que seja um jogo que sofram muito cedo e aí tem que ir atrás. Mas não vejo, por exemplo, a Rússia continua a ser uma incógnita e agora, se bem que agora o jogo com o Uruguai não tem aquele peso da qualificação, será quase um jogo particular para definir o primeiro e o segundo. gostaria de ver a Rússia com uma equipa defensivamente forte como é que se iria comportar para depois também fazer o barómetro para o jogo. Mas é assim, seria sempre... Podia ser sempre um favorito fabricado por ser o organizador. Não é para? Na primeira jornada os procederalfavoritos perderam todos os favoritismos, ou seja, nem a França, nem a Espanha, nem a Alemanha, nem o Brasil, nem a Argentina, nem a França, pelo jogo jogado, confirmaram o favoritismo que lhe era atribuído aqui na estatística. Eu, por exemplo, a França, com todo o peso que a frase poderá ter, por exemplo, considero um grande neipo dos jogadores como um mau treinador. E por isso não acredito que a França vá a chegar lá. não vejo capacidade no Deschamps para pôr aquela equipe a jogar. Seria uma surpresa para mim a França chegar lá. A Alemanha estamos numa equipe, numa seleção que está com alguma renovação, ou seja, está com os jogadores... um treinador que está habituado a este tipo de competições, que está habituado a este tipo de grandes competições e deste tipo de pressão, se bem que também não me chocaria se a Alemanha ficasse fora dos oitavos. Muito sinceramente, e quero ver agora a Alemanha nesta segunda jornada o que é que irá fazer, mas a Alemanha já está perto do que na out. A Espanha, eu gostei contra Portugal, muito sinceramente, gostei muito da Espanha, hoje não gostei de todo. Sem jogar a melhor contra Portugal. Sim, não gostei de todo. O Brasil, para mim, foi a maior desilusão, se calhar também era a seleção que eu colocava mais expectativas, não pelo resultado, que poderia até ser um resultado que poderia acontecer, mas pelo jogo. Um jogo muito pastoso, um jogo muito lento, as grandes figuras não apareceram, o Neymar não apareceram, o Filipe Coutinho teve aquele lance de inspiração, mas depois desapareceu, o Gabriel Jesus completamente alheado do jogo, o William também pouco em jogo, mas é uma seleção a ter em conta. Apareceu-me forte em termos defensivos, sólida em termos defensivos, com um bom guarda-redes, uma dupla de centrais também bastante sólida e vai ser uma seleção que vai ter que se ter em linha de conta. Mas acho que poderá estar em aberto. a Ninho, mostrei-me, tem alguma curiosidade também em ver, o México se vai conseguir manter o nível, manter o nível, não só exibição, o nível de alma e de intensidade que colocaram no jogo. Foi uma brutalidade, foi uma brutalidade. O ritmo com que eles jogaram, os 90 minutos, foi, foi a equipa que mais me surpreendeu. Também desenvolveu um bocadinho a Colômbia, se bem que a Colômbia foi, jogou com um jogador a menos desde os 3 minutos do jogo e isso condiciona-se. Sim, mas isso levávamos para a análise das equipas que, ditas inferiores, não é? Como o Japão, a Islândia, os amadores, as africadas, os amadores, lá sá, é um mito que está a correr nas redes sociais e que depois parece que é verdade. Praticamente, só há dois jogadores que jogam na Islândia, todos os outros estão a jogar fora da Islândia. Agora, criam-se mitos que depois são, há muitos jogadores a jogar na Inglaterra, há jogadores a jogar noutros campeonatos na Alemanha, competitivos. Atenção com a Islândia, fez um grande europeu. Não estamos a esquecer que a Islândia, já no europeu, foi a surpresa do europeu. Não é uma seleção que a Portugal teve grandes dificuldades com a Islândia. Por isso, só está, agora, não é uma seleção também de um futebol vestoso, de um futebol de ataque, de um futebol objetivo, simples. É uma seleção organizada, é uma seleção que dão tudo e que vai criar dificuldades também, seja quem for que encontrar pela frente. Agora, vai ser um Mundial, depende dos cruzamestos, partidos de um futebol. Eu estive a dar uma análise, o Alexandre não foi profissional de futebol, que a leitura que estavam a fazer era por causa do cansaço, sendo certo que nos primeiros jogos, não sei se já abrangias, nos últimos jogos da primeira jornada, que houve muitos golos sofridos a partir dos 85 minutos, acho que, talvez foi isso. justamente pelo suposto cansaço físico e psicológico dos jogadores, fizeram campeonatos duros, longuíssimos, e, por outro lado, tinha havido até ao jogo de ontem, da Rússia, salvo o erro, sete autogolos, que é uma coisa que eu não sei se é digna de registro ou não, porque, ou há muitos jogos, aliás, eu continuo a achar que o Mundial tem jogos a mais, ou seja, porque a gente perde, não há ninguém consiga ver os jogos todos no Mundial, cada um vê o seu país, e vê o Brasil, e vê a Alemanha, por curiosidade, mas, a dar sono, a dar sono. Se vai para os, se vai para as 60 e tal, neste momento são 30 e tal, vai passar para as 60, falam em 180 jogos no Mundial de 2022, que vai ser nos Estados Unidos, no Canadá e no México, vão, acho que a maltratar o futebol. porque toda a gente vai, não é? É o negócio, o negócio, o imposto, o desconto. Virou uma indústria, totalmente, virou uma indústria, virou, repare, quando eu falei daquilo, dizerem que o país parou, nós estamos a falar, hoje, em 32 países que pararam, se aumentarem para 60, vão ser 60 países que vão parar, para assistir ao Mundial. Repare, nós mesmo com 32 países, temos a Itália e a Holanda de fora ainda, na Europa, pelo menos, temos os Estados Unidos de fora, na CONCACAF, temos o Paraguai de fora, na América do Sul, ainda há seleções, e o objetivo é colocar, mas aí depois vai deixar de fazer sentido as fases de qualificação, porque vai ser só para deixar de fora o Luxemburgo, aí as Faroé, Andorra, e coisa de... Malta, e coisa do género. É que é mais competitivo, a qualificação para o Europeu ou para o Mundial, na zona da Europa. Por isso é que eu comecei a dizer que a mim surpreende uma qualidade dos jogos, eu estava à espera, uma vez que aumentou o tanto, que, por exemplo, e quando houve o primeiro jogo da Rússia e Arábia Saudita com 5 a 0, eu também pensei, oh pá, isto vai acontecer isto mais vezes, porque temos seleções manifestamente, o Panamá é muito débil, o Senegal, pensei eu, o Calha Débil ontem fez um jogo fabuloso também, são sempre surpresas, são sempre surpresas. E surpreendeu-me isso o nível dos jogos estarem muito bons, por norma, só houve dois jogos quase que eu adormecia, foi o Brasil e a Suíça que eu adormeci, a Suíça é uma parte que praticamente adormeci, mas eu também aqui tenho que dizer, eu não sou fã do tic-tac, do taca-tica, não gosto. Eu acho que é de gastar o futebol, o futebol é marcar gols, não é vosso futebol. Exatamente, eu sempre, sempre a mim o objetivo era chegar à baliza, não é ter a bola. Acaba por ser uma espécie de antijogo de uma equipa mais forte. Lembro-me do tempo de António Oliveira como selecionador que dizíamos que éramos a melhor equipa do mundo sem balizas, e eu tic-tac é um bocadinho por aí, quer dizer, ficámos muito, ficámos muito, ficámos muito sem, sem objetividade. e por isso, pronto, acho que o Brasil era uma equipa que tinha objetividade e eu não gostei, sinceramente não gostei. Foi dos poucos jogos e houve outro jogo que nem consegui ver, mas eram equipas de segunda linha que, pronto, desiludiu-me aí as duas equipes, mas aí já estava à espera. Do Brasil Suíça não estava mesmo à espera, foi uma desilusão terrível. Parabéns. Isto também já está a chegar ao fim do nosso tempo. Como eu sei, aqui o Ferreira nos deu sinal para saber se realmente ia haver algum programa antes do fim do Mundial, partindo do princípio que Portugal vai avançar as etapas todas. E eu, como sempre, não tenho fé, mas se se mantiver a sina do europeu que é jogar mal e ir andando, isto é, também é verdade, também muitas vezes tivemos vitórias morais, jogámos bonito e éramos eliminados com equipas até inferiores. Mas pronto, a beleza do futebol não é essa. Não me venham dizer que é ganhar, ganhar a todo custo, ganhar a... Eu acho que o futebol será justo e mais atrativo quando a equipa que é superior ganhe. e não pôr um gol fortuito e não sei quantos. Mas depois também me dizem isso que a beleza do futebol também é essa, que é uma equipa que é potencialmente inferior, mas isso a equipa pode ser à partida inferior e no jogo jogado tornar-se superior e mereceu ganhar. E portanto, nós hoje não merecemos ganhar. Ou seja, não merecemos perder, acho eu, mas não merecemos ganhar. E lá iríamos para o empate do costume, que era normal que a super... a pressão que o Marrocos fez, as oportunidades que teve, que pudesse até marcar. E lá iremos nós atrás de projetos. Mas enfim, é bom sinal, é sinal que nós vamos seguir o mesmo caminho do europeu. Portanto, estou convencido que nós iremos passar as fases e se formos eliminados que é por panaltes. E portanto, cá estaremos daqui a 15 dias e com Portugal a disputar as eliminatórias. Gostei muito de estar aqui no Moinho de Salto. Comi demais e comi bem, por isso é que temos que acabar cedo. E é que temos que acabar cedo. Hoje está um dia fantástico. A Puga está velhíssima, os moinhos. E é um prazer estar aqui neste restaurante. E, claro, não é o meu tema... Quer dizer, se calhar não é nenhum, mas este não é de certeza. Portanto, sou um mero espectador. sou um pessimista. Os meus filhos chateiam-me porque quando estou a ver futebol dizem que eu penso sempre o pior porque estou sempre a ganhar. Acontece com o Porto, acontece com a seleção. Ou seja, eu penso sempre o pior porque depois acerpo um ganho. Se calhar é uma forma de me proteger psicologicamente para a frustração. Mas, sofri e hoje irritei-me bastante com a seleção porque eu acho que nós podemos fazer melhor. Temos... Contra a Espanha eu não sei, mas contra o Marrocos era suposto a equipa testa firmado e ser superior. Vamos ver contra o Irão. E foi apresentar consigo, Alexandre. O presente também foi o meu. Agradecer mais uma vez ao Tom o convite que a Mender sou. Foi apresentar com o doutor. Não o conhecia pessoalmente passei a conhecer certamente e iremos cruzar mais vezes e também subscrever as palavras que disse a atenção deste espaço que é espetacular. Convido toda a gente o Sr. João, o Diogo e o chefe são um restaurante muito acima da mera em termos de qualidade e de serviço para os clientes. A mim não foi uma surpresa porque já conhecia, já é cliente, mas mais uma vez foi um serviço que se Portugal tiver um rendimento parecido certamente seremos campeões do mundo. Não teremos nenhuma seleção aperta. Se pudermos cá estaremos para festejar. Claro, mais uma vez obrigado e quando quiserem estarei à disposição do Tom e foi um prazer. Mais uma vez então obrigado. Foram aqui as palavras de Alexandre Vila com o doutor Ramiro Santos, com o Conversa Afiada de quarta-feira de 15 em 15 dias possivelmente vamos ter outro programa antes da final e esperamos que Portugal vá até lá e vamos então fechar o programa mais uma vez agradecendo ao restaurante Moinho de Sal em Apulia já sabe se não conhece vem até cá parte norte quem vem do lado norte a entrada da Apulia do lado esquerdo não tem que enganar aliás quem viu o programa o Direto à Noite viu que temos uma excelente vista para os moinhos aqui que ficam mesmo em frente ao restaurante mais uma vez boa noite e marcamos encontro para 2 a 15 dias em mais um Conversa Afiada boa noite e até à próxima e até à próxima a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto